Música Olá galera, a gente parou aqui para pegar um filme E eu quero mostrar para vocês como é que é É da Redbox Assim que a gente aluga Eles mostram aqui Você pode ver DVD, Blu-ray ou games Aí a caixa é assim O negócio é assim Tem essa proteção Aí eu quero assistir Ruim aqui, como é que eu vou fazer isso com esses dois? Você clica ali em Grand Movies Não tem como, como é que eu vou filmar com esse negócio assim? Não tem Tá, mas você bota ali em Grand Movies Você clica ali Aí aparece assim Eu quero assistir o Capitão América Em Blu-ray Esse aqui Aí eu venho aqui Aparece o negócio assim Aí eu clico ali em Add Que é adicionar Aí That's a Blu-ray disc Aí eu clico em OK Aí como já está ali Filme o que eu quero Eu só vou ali em Check Out Aí o preço é R$1,61 Eu clico em Pay E agora eu tenho que pegar Meu cartão Que eu me esqueci Deixe de pegar um detalhe É mais que não cancele Vou segurar com essa mão aqui Aí eu venho aqui Vou passar meu cartão Digito o zip code Cara, tá muito difícil filmar com uma mão só Bota ali Segura pra mim Obrigada Aí eu clico ali Se eu quero receber coisa Oferta pro e-mail No, thank you Nunca recebi nada Aí o filme sai Aqui Isso aí, bem maneiro E mostra onde? Aqui, ó Eu já mostrei É isso aí, Herpes Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você ainda não se inscreveu no nosso canal Clique aqui em cima E inscreva-se Isso nos ajuda bastante Vocês também podem estar me seguindo Aqui no Facebook A gente gosta muito de interagir com vocês Se você tiver um tempinho Dá uma conferidinha nesses vídeos A gente fez especialmente Para vocês